No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de São Pedro do Sul anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever no período de 22 de fevereiro de 2023 a 23 de março de 2023. O concurso terá validade por dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.